é que animação agora vai começar o a quarta tentativa entrando na sessão e vindo dados eu lhe apagou o pau já viu que ia perder não estava com uma conexão ruim mesmo estava o ping de para estava baixo algo assim por isso que ele caiu 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 é o próximo é o dan é o bar tá achei que eu já lutei com esse cara em vamos escolher aqui um jogador diferente de todos vamos aqui deixa eu ver gol quem não é riu é riu riu é diferente né vovô é claro o riu é quase ninguém joga com ele porque está batido é isso é ruim mesmo não vovô riu é é bom tem sabendo jogar como ficou bonitinho eu quero dizer não eu sou quem agora não eu sou quem eu vou olha que eu estou jogando em um riu ai ai eu estou vendo aqui como é que vai ser esse ponto na ranqueada que nunca entra que bom parece que a gente não tem um jogador esporte negativa porque a gente só não fez ponto nenhum até agora e perdi todas né tem muito cara bem mais hard do que jogar com os cara de gado do fliperama né é mole não vou rir perfeito perfeito é isso ai pessoal eu já vou emendar o o quinto round aqui dessa ranqueada não vale a pena não acho que parei gente não vou jogar esse de fato é mais não eu acho que você deve tentar e mostrar para o pessoal que é possível vencer pelo menos uma a vovô vou respirar fundo aqui primeiro a gente se vê no próximo vídeo tchau